Oi meus amores, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como fazerem essas unhas aqui. Eu gosto, como eu falei pra vocês, geralmente eu gosto de unhas mais neutras, preto, branco e nude. De vez em quando eu uso vermelho, mas é bem de vez em quando. Então eu tô procurando unhas diferentes, assim, porque eu tô numa fase de fazer coisas diferentes nas unhas, mas com essas cores que eu gosto. Então dessa vez eu escolhi essa unha aqui pra eu estar reproduzindo pra vocês. Ela é super fácil de fazer, só tem que ter um pouquinho de paciência. Então eu vou mostrar pra vocês como faz. E eu fiz esse vídeo, na verdade, bem curtinho, eu vou ensinar como se faz em uma mão. E eu tenho certeza que vocês vão aprender. Então vem comigo e vai reproduzir a sonha que vai fazer sucesso. Bom amores, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é recortar do jeitinho certo pra poder colocar nas nossas unhas. Ó, esses aqui tão recortadinhos, então como eu fiz? Eu peguei esses negocinhos, assim, de figurinha, desenhei com uma caneta, tá? E recortei. Então daí ficaram assim os adesivinhos. Agora, como eu vou colar eles na unha pra gente começar? O dedão, que é esse adesivo aqui. Ó, então eu tiro a parte de baixo dele. E vou colar na unha, como o desenho manda. Tá? Tá coladinho. Agora a gente vai colar os outros. Ó, esse aqui é como, na verdade, aqueles que eu já mostrei pra vocês. Então eu vou colar bem aqui, ó. Tá vendo? E aperto bem no cantinho das unhas pra colar bem certinho. E agora os outros dois. Esse aqui vai no meio. Ó, vocês tão vendo? Vamos tirar a colinha dele. Ó. Sempre bom se concentrar bem na hora de colar. Tão vendo? E agora o último. Tá? Se vocês quiserem fazer outro desse aqui pro mindinho, pode fazer. Mas é porque a gente vai... Eu vou utilizar esse próprio. Então depois que a gente já colou, é hora de pintar. Bom, essa parte aqui, eu vou pintar de branco. Então essa unha vai ser branca e preta, branca e preta. Essa unha vai ser preta. Essa vai ser branca. E essa também vai ser preta. Então a gente vai começar. Vou pegar o esmalte branco. Qualquer esmalte branco que você tiver na sua casa. E a gente vai pintar a unha normalmente. Tá? Ó, então começando pelo dedão. Aí agora eu vou pintar a unha do meio, que também é branca. Agora eu vou pegar o esmalte preto e vou dar continuidade. É super simples, gente. Como eu falei pra vocês, é muito simples. Ó, agora eu vou vir com o preto e pintar o dedo indicador. E agora, esse dedo aqui. Certifica, ó, o meu já tinha dado uma descoladinha. Tem que colar bem no cantinho das unhas, tá? Pra não ultrapassar nenhum pretinho pra baixo. E agora só falta o mindinho. Então, eu vou esperar, na verdade, o meu dedão dar uma secadinha. Fazer a segunda demão. E depois eu vou fazer o mindinho como eu fizer o dedão. Agora eu vou fazer o mindinho. E eu vou colar do outro ladinho. Porque o branco vai ficar invertido nessa unha, tá? Então eu vou colar desse ladinho aqui. Ó. Outra coisa que eu percebi, tá? Quando vocês desenharem com a caneta e depois cortarem, cortem bem rente a caneta. Porque senão a cor dela vai começar a lanchar o esmalte branco, tá? Então, ó, colei. Vou vir com o meu esmalte branco e vou pintar. Ó, eu vou tirar eles. Vou dar a segunda demão no dedinho. E depois é só pintar essa aqui de preto. Ó. Ficou assim. Então, agora é hora da gente limpar, de arrumar os cantinhos. Então eu vou fazer isso, tá? E eu vou esperar o branco da minha unha secar, essas partes brancas. Aí depois eu vou pegar a mesma fitinha, vou colocar em cima do branco e vou pintar o restinho que sobrou de preto. Então agora eu vou vir o resultado final pra vocês. Ó, gente. Então é assim que ficaram as unhas. O dedão e o dedo mindinho. Na verdade, eu não cheguei a colocar a colinha ali. Eu não cheguei a colocar o adesivo. Eu só peguei o esmalte e passei mesmo, porque eu tenho um pouquinho mais de técnica. Mas se você não tiver, pega a bota aqui, a colinha na parte branca e pinta a parte preta. Ó, na verdade é fácil de fazer, mas tem que ter um pouquinho de paciência, porque às vezes dá uma borradinha, a gente tem que consertar. Mas ó, ficou lindo e eu espero muito que vocês façam. Ó, ficou lindo, lindo, gente. Bom, amores, então espero que vocês tenham gostado dessa unha Kimara. Os desenhos aqui é só você olhar na minha mão e copiar ali no adesivo que eu falei pra vocês. Tá? É super, super, super simples de desenhar, recortar e colar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E quem reproduzir a sua unha, bota uma fotinho no Insta e bota a hashtag Tainalumerts, que eu vou curtir, eu vou comentar e eu quero ver quem que tá fazendo por aí. Tá bom? Não esqueçam de dar um like, de me seguir em todas as redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, faz o favor de se inscrever, né? Pra ficar ligadinho em todos os meus vídeos. Tá bom, meus amores? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.